Sou Roberto Jefferson, continuo preso em casa, em prisão, domiciliar. E o que é pior, com a tentativa de amordaçamento, de silêncio imposto pelo Eggman, pelo Xandão, que sob pena de prisão me ameaça, caso eu venha a público falar, mas não dá mais. É melhor cair combatendo do que a gente se omitir. Não se omita. 40 milhões de brasileiros se omitiram. Não foram votar. Omissão. A omissão é crime. 40 milhões lavaram as mãos. Entregaram uma vitória de primeiro turno ao satanista, ao abortista, ao gaysista, ao pedófilo, ao embriagado, ao viciado, ao corrupto, ao lulalau, à vitória no primeiro turno. Não permitam isso. Não façam isso. Não façam isso. Vão votar. Não lavem as mãos como Pilatos. Absolvendo, entronizando o Barrabás e condenando o justo. Não façam isso. Vão votar. Não se omitam.